Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, eu quero te contar a verdade sobre o método GDC ganhando dinheiro em casa. Quero revelar muitas coisas pra vocês e alertar vocês aí de estar tomando cuidado com golpes referentes a esse curso, tá? Então, antes de vocês querem comprar um álbum do gênero, fica comigo até o final desse vídeo, por favor, pessoal, porque você precisa saber de muita coisa que muitos não falam por aí na internet, tá? Bom, pessoal, vocês devem até estar achando estranho, né? Um homem vem falando sobre esse curso, mas foi esse curso, pessoal, que me ajudou muito a chegar onde eu estou agora. Antes de eu contar aqui, eu quero mostrar pra vocês rapidamente, tá? Como eu conheci esse curso. Bom, pessoal, eu sou uma pessoa comum, tá? E a empresa onde eu trabalhava de motorista sofreu um corte no começo do ano passado por causa da pandemia e, infelizmente, o meu nome estava na lista, tá? E todos nós sabemos, né? Como é difícil tentar uma família sozinha, porque aqui em casa, pessoal, quem cuida das despesas da casa é somente eu e minha mãe. E como ela não estava dando conta de tudo sozinha, eu tive que começar a procurar um emprego pra mim o mais rápido possível. Só que nenhuma empresa estava contratando devido à pandemia. Então, pessoal, eu realmente precisava de algum tipo de renda o mais rápido possível. Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet o que eu poderia estar fazendo, trabalhando por conta própria pra conseguir ter algum tipo de renda, seja do que fosse. Vendendo alguma coisa, fazendo algum curso. E eu comecei a pesquisar na internet o que as pessoas estavam fazendo trabalhando em casa pra conseguir algum dinheiro, uma rendinha extra, sabe, pessoal? E assim eu conheci o mercado de marketing digital. Eu não sabia nada sobre esse mercado, não sabia como funcionava, não sabia como eu poderia ganhar dinheiro com isso. Mas eu vi que muitas pessoas estavam tendo muitos resultados através disso. Dizendo que realmente funcionava. Muitos alunos aí desses cursos tendo resultados, ganhando comissões diariamente. E o curso que eu mais me interessei foi o curso Método GDC. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no site oficial do curso foi que eu tinha uma garantia de 7 dias. Ou seja, caso eu não gostasse do curso ou não conseguisse fazer nenhuma venda em até 7 dias, eu podia pedir o reembolso do meu dinheiro que eles devolviam. E eu vi também que tinha vários depoimentos de pessoas reais tendo bastante resultados com o curso já, pessoal. E era um curso que ensinava do básico ao avançado, mesmo para que não tinha experiência nenhuma nesse mercado, que era o meu caso. E eu decidi dar uma chance para o curso. Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito. Já chegou na hora. O pagamento confirmou na hora. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é estar tomando cuidado por onde você compra esse curso. Eu comprei pelo site oficial, site certinho do curso. É lá que você tem a garantia, tem tudo. Se você não sabe qual é o site oficial, não se preocupe. Para ajudar você, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro link da descrição desse vídeo e no primeiro comentário para vocês. Para vocês estarem dando uma olhada aí, e também, gente, se vocês forem comprar, compre pelo site correto. Não vai me inventar de comprar no Mercado Livro LX, por favor. Porque eu conversei com algumas pessoas antes de comprar que tomaram golpes por esses sites. Porque, gente, são sites de terceiros. Qualquer pessoa anuncia qualquer coisa ali. Compre pelo site correto. Bom, gente, depois de eu comprar o curso para mim, eu comecei a fazer as aulas e fiquei muito feliz. Porque, realmente, era tudo bem passo a passo o curso. Em apenas alguns dias, eu já estava aplicando tudo o que eu tinha aprendido no curso. E os meus resultados foram incríveis. Hoje, eu consigo fazer vendas todos os dias em diversas plataformas. Seja com tráfego pago, tráfego orgânico. Todos os dias, pessoal, eu recebo notificações de vendas com aquele barulhinho maravilhoso no meu celular. Estou conseguindo, ainda, quase monetizar um canal que estava parado há muito tempo no YouTube. Graças a esse curso, hoje eu posso falar, sim, que eu estou conseguindo conquistar a minha liberdade financeira trabalhando aqui de casa, usando pelo meu celular ou meu computador. Ah, o curso é 100% online, tá? Por exemplo, você não vai receber nada na sua casa. O acesso vai chegar no seu e-mail depois da sua compra ser aprovada. O e-mail que você coloca na hora da compra, tá? O site é seguro, tudo certinho. Pode ficar tranquilo. E aí, você vai recebendo o seu e-mail, ou na caixa de entrada, ou na caixa de spam. Tem que prestar atenção nesses dois, pessoal. Porque, dependendo do e-mail, vai direto para o spam, tá? E aí, vai aparecer lá no seu e-mail a sua compra confirmada e os seus dados de acesso do curso, tá? Gente, o curso valeu muito a pena, tá? Eu estou muito feliz em conseguir ganhar meu próprio dinheiro trabalhando apenas com o meu celular aqui de casa. Esse curso, recomendo sim para vocês. Recomendo se você comprar pelo site correto. Fazer tudo certinho. Eu fiz todas as aulas sem pular nenhuma e depois já comecei a colocar tudo em prática. As aulas são bem simples, fáceis, objetivas e sem nenhuma enrolação, tá? Bom, gente. Então, esse foi o meu depoimento. Eu estou muito contente em ter comprado esse curso para mim. Eu tenho certeza que eu vou ter muito mais resultados daqui para frente. Espero que eu tenha te ajudado. Se possível, tá? Deixe um comentário, sei lá, um like, não sei, para poder mostrar esse vídeo para outras pessoas também. Não sou nenhum profissional de vídeo nem nada, tá? Desculpa ser o HBG ou algo do gênero, tá? Então, é isso, pessoal. Um abraço. Fica com Deus e até mais.